Fábua é uma adaptação livre de um episódio do desenho Cavalo de Fogo. Qual foi a fórmula que você mais gosta que você já sentia? Pô, custam vários, né? Tem o Silvio Santos, eu gosto do Silvio Santos. E você? Eu gosto dos lábios. Ah, eu também, é bacana. Mas eu não venho quase sem. Você viu a última reportagem? Olha! Olha gente, vem cá! Esplêndida essa passagem! Veja só! Você tá pretendendo entrar? Eu não sei não. Não pode fechar, eu sou acostumada. Gente, Letícia tá bom, agora eu volto. Volta Letícia, agora não é mais brincadeira. Letícia! Eu tô com medo! Eu não vou traiar, não! O que você quer que eu faça? Não vou olhar! Ai, filha! Calma, calma! O que que você faz? Não, vem cá! Não, vem! Vem! Não quero, Cláudio! Me sofre! Você espera aqui, não entra lá dentro, tá? Eu vou buscar socorro e já vem. Presa, sim. Não tenha medo. Não tenha medo. Olhe pra mim, Sajacureba. Olha pra mim, Sajacureba. Como é que você te ajuda? Quem é você? Eu sou Troll. Presou assim ela. Vale, vale! Não encontrei ninguém! A gente vai ter que... Calma! Quem é ele? Ele diz que é Troll aí, não sei das quantas. Ué! Ele salvou Letícia. Muito obrigado por ter salto Miranda. Não sei como lhe agradecer. Vou querer algo em troca. E o que você quer em troca? Eu quero Miranda. Nunca! Como eu a salvei, sua vida me pertence agora. Portanto, eu a quero. Não deixa ele fazer isso. Eu não quero. Não. Você pode pedir qualquer coisa, menos ela. Aposta? Que aposta? Você tem 24 horas para descobrir qual o meu nome e onde eu moro. Seu nome e onde você mora? E se eu não descobrir? Se não descobrirem, eu terei não só a Miranera, como também a Milasla. Você nunca vai levar nenhuma das duas de mim. Aonde ela foi parar? Vinte e quatro horas apenas. Agora temos que tomar uma propieta. E o que nós vamos fazer? Descobrirem o nome dele e onde ele mora. Como? Vamos pedir ajuda para alguém. Então vamos. Acabou, né? Olha, você o que começa a ver com a minha mulher. Mostra aí. Traz aqui, porque está escuro. Deixa o pedaço das geladeiras. É o tal do reggae? É, é o tal do reggae. Tá bom, tá bom, pode levar lá. E o que que põe? Puro? Bebe puro? Eu bebo puro. O gruselho é tropical? É. Tem que ser tropical, né? Tem que ser tropical, senão não dá um exercício. Certo, não dá uma coisa que diz que isso não dá. É. É, 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 é. É, 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 é. Olha, olha, olha. É, olha, olha. Ele tem uma barca aí. É. O Clos. Fica interessante, cara, parece, sabe, capa de disco, assim? Aqueles conjuntos assim que ficam no... É, parece. Né? Quem é aquela no... Ele já arrumava que tava... Pé assim, né? A tempos, né? Foi muito que a tempos. Crimes! Tem que falar alguma coisa. Quando eu passei a declaração, que naquele dia estava feio. O que teve são os gringos? Uma boa postura. Ficou um cara sério, entendeu? Aquele dia eu estava bêbado. Não acreditem, né? As pessoas forjadas. No mar, não tem nada a ver. Eu acho que eu vou ter que trutar de marido. Porque esse marinheiro, ele vai embora todo mês. Ele me deixa assim tristeirada, Sofia. Vem pra casa e faça dois dias. Depois vai viajar de novo. Não aguenta mais essa vida de mirar de marinheiro, Sofia. É difícil, né? Uma tristeza. Muita. привет. O quê? Filha! O quê? O quê? O quê? Meu Deus! O quê? Na boca? Simone. Uma palavra. Os baroteiros sempre estregam tudo, tanto na praia quanto no rio. Ibelinha, não é uma palavra. Ah, sabe que eu nem sei o que falar. Carinha, o sol vai esconder a tua estrela ardente, pérola do céu refletir. Não, não é uma palavra. O que é isso?